No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar sobre Cavani, informação exclusiva, falei com o dirigente gremista e tenho aqui algumas informações sobre esta novela que está se formando né, sobre Cavani no Grêmio Antes de mais nada, peço pra vocês que se cadastrem na Aposta Ganha, o link vai estar aí no comentário fixado, tu não paga nada e lembrando que tu vai estar me ajudando, te cadastrando lá na Aposta Ganha, beleza? Vai lá, primeiro link no comentário fixado ou no QR Code que está aqui na tela tu vai te cadastrar na Aposta Ganha de graça e ainda vai ganhar dinheiro com isso, fechou? Conto com a tua participação, com o teu cadastro lá que é de graça e tu vai estar me ajudando demais Gurizada, vamos falar então sobre Cavani Falei com o dirigente gremista, não vou expor o nome, acho que não precisa né, e acreditem, quem quiser também não estou aqui pra provar pra A ou pra B com quem eu falei, eu deixei de falar mas falei com o dirigente do Grêmio e eu questionei, o que que aconteceu né, o que que tem sobre o Cavani que começou a pipocar hoje ainda mais né, as informações sobre ele ter sido oferecido pro Grêmio que ele está sendo analisado, eu já tinha trazido e é confirmado né, o Grêmio obviamente está monitorando o mercado e obviamente que o nome do Cavani também está na pauta porém, hoje foi dada a informação por alguém que ele foi oferecido né que trouxeram aí o nome do Cavani para o Grêmio esse dirigente me negou isso, disse que não sabe da onde que surgiu mas não, não foi oferecido, não chegou nada ao Grêmio de que o Cavani estaria sendo oferecido e mais, ele me disse o seguinte que o Cavani tem um custo alto lá pro Boca Juniors e ele tem um contrato até o final de 2024 e ele, deixa eu até pegar aqui, eu obviamente não vou colocar a mensagem na tela mas eu vou, eu vou ler aqui do jeito que foi dito pra mim que foi o seguinte, ó que não confere a informação né, de que ele foi oferecido ao Grêmio e que ele não tem como tirar do Boca né não tem como o Grêmio tirar do Boca porque o Boca investiu alto ele disse, ele usou o seguinte termo até onde eu saiba né, até onde eu saiba não tem como tirar ele do Boca porque o Boca investiu alto porém, vamos lá o Boca investe alto na questão mais do salário mesmo porque ele veio de graça, ou foi né, de graça pro Boca Juniors como assim no Ateg? a contratação do Cavani, do Boca com o Valencia, lá da Espanha foi de graça por quê? Porque o Cavani, ele rescindiu o seu contrato lá com o Valencia em julho de 2023 e chegou ao Boca Juniors como agente livre ou seja, o Boca não precisou então gastar né, pagar multa recisória lá para o Valencia por este motivo, o Cavani veio mais pelo salário no Boca, que gira em torno de 800 mil a 1 milhão de reais por mês este é o salário do uruguaio Cavani o que é um salário até, vamos dizer, baixo né pelo nível de Cavani obviamente ele desvalorizou por não estar na sua melhor fase como muitos falam né não está jogando muito bem, não está na sua melhor fase a gente não discorda disso com certeza ele já foi muito melhor mas o Soares foi o mesmo papo né que não estava na sua melhor fase que estava desvalorizando que não estava mais rendendo que não ia render no Grêmio inclusive e acabou acontecendo aí tudo que aconteceu do Soares no Grêmio né, gurizada e por esse motivo então Cavani não foi oferecido ao Grêmio mas se houver uma possibilidade pode sim o Grêmio tentar a contratação está sendo analisado inclusive até mesmo um empréstimo um empréstimo pode ser uma opção para o Grêmio obviamente porque o contrato vai até o final de 2024 do Cavani lá com o Boca Juniors mas e aí tu gostaria do Cavani no Grêmio? acha que o Grêmio deveria investir nem que fosse por empréstimo um contratinho bacana? cara confesso que a marca Grêmio com Cavani ficaria muito bem representada acho que seria uma boa tentativa e espero que o Grêmio analise bem se tiver uma possibilidade e uma vontade do Cavani vir jogar no Grêmio que isso seja feito eu acho que seria uma baita aposta do Grêmio uma aposta aposta no sexto maior artilheiro do mundo em atividade apenas isso urzada deixa teu like te inscreve no canal que eu vou trazer atualização sobre isso direto aqui para vocês sempre que eu tiver então acompanha aí tamo junto um grande abraço e até o próximo vídeo falou e fui